Música O Diretório Central dos Estudantes teve a iniciativa de criar o Mural da Moradia e do Transporte para ajudar os calouros e também os veteranos. Nós vamos conversar agora com a representante do DCE, a Beatriz Costa. Beatriz, como surgiu a ideia de montar o mural? A ideia surgiu de acordo com a demanda dos alunos, que ingressaram agora na UNB, principalmente pelo Enem, que vindo pelo Enem, as pessoas moravam em outros estados, moravam com a família e aí vieram para Brasília sem ter onde morar. Aí no Mural da Moradia, a ideia é colocar cada vez mais anúncios de repúblicas e aluguel de apartamentos próximos da UNB ou até mais afastados. E o transporte é para quem conseguiu alugar alguma casa, vai ficar com algum amigo longe da UNB, em estado de satélite, ter como se mobilizar para ir para a UNB todo dia para as aulas. E existe alguma regra de fixação? Não existe nenhuma regra de fixação e a gente, inclusive, incentiva que cada vez mais as pessoas colem anúncios no mural. E até quando que o mural vai ficar exposto? Não temos ainda data para tirar o mural. A gente acha que cada vez mais ele está ajudando as pessoas, não está atrapalhando ninguém. Eu sou o Lucas Campelo e este foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.